Chegamos mais uma vez no mês da Bíblia. 2020, o mês da Bíblia diferente. Diferente porque estamos num momento que vai ficar na história. Isolamento. Muitos vão contar para os netos, bisnetos. Muitos vão contar para os filhos que aconteceu na humanidade nesse período. E esse isolamento, talvez Deus queira que a gente se olhe um pouco para nós mesmos. Para dentro de nós, para nossa casa, nossa família, nosso espaço. E é isso que eu venho trazer a notícia. De que a cartilha, o material do CBMG para o mês da Bíblia, está disponível. CBM fica na Rua da Bahia, 1148, no edifício Maleta, no 12º andar. E a cartilha já está à disposição. E nós estamos atendendo quarta, quinta e sexta, de 13 às 17 horas. É um livrinho gostoso, leve. E o convite é, vamos fazer o mês da Bíblia em casa com nossos familiares? Que tal? Por que esse interesse no mês da Bíblia? Primeiro, é uma grande oportunidade de aprofundar um livro da Bíblia. Deuteronômio é um livro pouco estudado, difícil, cheio de leis que a gente às vezes não entende bem, não é mesmo? Mas é um livro que quando a gente estuda a gente percebe quanto ele nos fala hoje. Então, vamos fazer esse caminho de buscar luz nesse texto, nesse livro bíblico que vai ser estudado para o momento que estamos vivendo. É um convite que o CBMG faz para você, sua comunidade, começar em setembro. A repensar com que luzes a gente retoma a nossa vida, depois de tudo isso que temos passado. O mês da Bíblia começou em Belo Horizonte, a partir da nossa arquidiocese, lá em 1971. Olha que bacana. E a partir daqui, de BH, o mês da Bíblia foi difundido, porque foi abraçado pelo CNBB. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Então, é muito bacana, é muito importante para nós fazermos essa caminhada. Abaixo desse vídeo, vou deixar a música que vai nos acompanhar, o hino do mês da Bíblia. Preparado carinhosamente pela irmã Marisa Saboia, que também faz parte da equipe de publicação do CBMG. E deixar um versículo bíblico, que lá no Êxodo, foi colocado para que cada um que cresce naquele Deus Javé, libertador, caminhante com o povo, guardasse e ensinasse para os seus filhos. Está no livro do Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 4 ao versículo 9. E ele diz assim para nós. Olha que lindo. Sentado, em casa ou andando pelo caminho, deitado ou em pé. Um bom encontro para nós. Uma boa caminhada com o mês da Bíblia. E que Deus esteja conosco. Queridos amigos, primeiro encontro. Nesse primeiro encontro, e é muito bom que a gente observe, que tem um desenho. Nesse desenho tem muito a ver com o que a gente vai falar e vai estudar nesse, em cada encontro. Então é importante que você, olha, ele está todo colorido. Mas ele vai chegar na sua mão, não colorido assim. Ele vai chegar desse jeito aqui. Tá? Cada um vai colorir o seu da forma mais bonita que conseguir. Então antes do encontro, já tem essa tarefa. Preparar o ambiente, colocar vela, colocar uma flor, colocar a Bíblia, que é importante. Mas também colocar, colorir cada desenho que vai ser correspondente ao encontro. O tema de hoje é ativar a memória para ser fiel à aliança. Isso já nos mostra alguma coisa, né? Os catequistas que estavam estudando, escrevendo essas narrativas, eram chamados também de levitas. E um pouquinho sobre o livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio faz parte do primeiro grupo que está ali na Bíblia, chamado de Pentateuco. E também ele é um conjunto de cinco livros que tem o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, Números e Deuteronômio. Ele é conhecido também como Torá, ou Lei Sagrada, ou Segunda Lei, né? Mas o fato é que as narrativas, o que está sendo narrado no livro do Deuteronômio, é uma lembrança que ele quer ativar para renovar a memória. Então, quer dizer, ele lembra um período que vai do começo da conclusão da aliança que Moisés fez com o povo lá no Horebe, no Monte Sinai, depois da saída do Egito, até a entrada na Terra Prometida. que aí já está lá pelos anos 1250, 1220. Na verdade, esses catequistas ou levitas, né? Eles estavam atualizando os ensinamentos de Moisés. Apesar que, no momento que ele está fazendo isso, é bem diferente do que aqueles desafios quando o pessoal caminhava com Moisés. Porque agora, muita coisa já aconteceu. A situação que o povo, enfrentado por esse povo agora, é um momento de crise de fé e de crise política, sabe? Que começa desde a queda da Samaria, que é a queda do Reino Norte, né? Até o início do exílio da Babilônia. Ou seja, toda essa crise levou o povo a fazer memória do passado e reconhecer que Javé, o seu Deus, era um Deus libertador, cheio de amor, bom e misericordioso. Pode conferir lá em Deuteronômio 4, nos versículos 36 a 40. Porém, só fazer memória não dá não, meu povo. Fazer memória não basta. É necessário passar pela conversão. Conversão do coração. Conversão que vem de dentro para fora. Cultuar Deus Javé, o Deus vivo, que caminha junto com o seu povo. Celebrar a Páscoa se tornou um memorial, muito importante, da libertação, do imperialismo, dos faraós do Egito. E essas coisas fundamentais estavam assim meio esquecidas. Então, esses catequistas, ele vem para trazer à memória do povo essa aliança que foi combinada lá na frente. Estude esse livrinho, faça o primeiro encontro, leiam com atenção as indicações, vai ter dois textos, um é do Êxodo, quando Deus faz o pedido dessa noite da passagem, da libertação do Êxodo, e também o texto do Deuteronômio, que é o que a gente também vai ver aqui. Então, a gente vai ter dois textos para estudar nesse encontro. Êxodo 12 e o Deuteronômio 16. Bom estudo. E até o segundo encontro. Lá vem os levitas Lá vem os levitas Lá vem os levitas Cá